E o governador José Ivo Sartori participou hoje de uma entrevista diferente. Ele respondeu a uma série de questões levantadas pela população do interior do Estado. O encontro no Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão e pela Associação dos Diários do Interior. O governador José Ivo Sartori respondeu a perguntas de associadas da GERTE. Na roda, assuntos pra lá de espinhosos. Emissoras do interior demonstraram preocupação com a violência crescente e a falta de efetivo policial. Durante este ano, nós controlamos tudo o que pudemos no governo e evitamos nomeações de concursados em todas as áreas, não apenas na segurança. O único que a gente abriu em uma exceção foi para a educação. Fizemos uma programação para atender aonde os 20 municípios mais violentos que tem. E procuramos medidas com inteligência, buscamos fora. Inclusive, junto com a Embaixada dos Estados Unidos, teve gente aqui dando curso de inteligência. Sartori também falou sobre a crise econômica do Estado e disse ter feito o necessário para o enfrentamento do problema. Hoje nós estamos pagando o preço de tudo que está aí, mas queremos construir, evidentemente, novas realidades. Eu devo dizer que com paciência e com tolerância nós vamos ter, sim. Esse processo é permanente, vai ter agora. Tanto é verdade que vão buscar o 13º salário através do Banrisul. E vamos, evidentemente, continuar com estas situações difíceis ao longo de todo o ano de 2016. Questionado sobre o PL que cria a lei de responsabilidade fiscal, que tramita na Assembleia, o governador afirmou estar confiante na aprovação do projeto. Uma das principais mudanças promovidas será a impossibilidade de governadores comprometerem despesas dos próximos governos com o aumento salarial.